Agora a gente faz um alerta para um golpe que vem crescendo nos últimos dias. Olha, bandidos estão se aproveitando da nova taxação das compras internacionais, a chamada taxa das blusinhas que entra em vigor amanhã, para mandar mensagens se passando pelos correios. Os criminosos dizem que o cliente precisa depositar valores para retirar os produtos comprados. A Fabiana ainda aguarda a chegada de um produto que ela comprou de uma empresa de fora do país. Na semana passada, ela foi notificada com esta mensagem de texto, informando que a encomenda teria sido barrada pela fiscalização alfandegária. Para a liberação, precisaria baixar o boleto e efetuar o pagamento de quase R$ 80. Acreditando que seria referente à nova taxa das blusinhas, ela ficou no prejuízo. A princípio não desconfiei, até porque estavam se falando desses pagamentos dessas taxas, que agora nós seríamos taxado. Então, eu acreditei que fosse até pelos dados que constavam no link, que tinham os meus dados lá. Então, por isso, não chamou a atenção de ser um golpe. A Ana também caiu no golpe. No outro dia, eu vi que não chegava a confirmação nenhuma de que eu tinha pagado a taxa. E eu fui procurar no site dos Correios mesmo, eu coloquei o rastreamento da encomenda. E aí não falava nada de que a encomenda tinha sido parada na alfândega. Um estudo realizado por uma empresa internacional de análise de dados revelou que o Brasil é o segundo país que mais sofre com crimes cibernéticos na América Latina. 80% dos entrevistados afirmaram que já foram vítimas de algum tipo de fraude digital, ao menos uma vez. Nas ruas, não é difícil encontrar alguém que já recebeu alguma mensagem com cobrança indevida. Recebo todo dia. Atualmente, eu só ignoro, não dou muita bola, porque tem muito golpe aí hoje em dia. Para não cair em golpe, este especialista em crimes cibernéticos dá algumas dicas. Jamais clique nesses links, pode ter código malicioso que infecte o dispositivo, captura senhas, não forneça dados pessoais e não pague nada. Recebeu alguma mensagem sobre algum problema, alguma encomenda de alguma natureza, algo acontecendo com a sua conta, não responda, não clique em links, procure o site oficial e se informe nos canais oficiais sobre isso. e imediatamente entrar em contato com a sua instituição bancária para que ela possa acionar o mecanismo especial de devolução.